Esse é um aspecto que está presente em todo o vale aqui do Potengi, no Rio Grande do Norte, e também em outras regiões como o Ceridó. A pessoa não está sepultada aqui, ela está sepultada no cemitério. Porém, essas pedras são colocadas sempre nessas cruzes que estão na beira da estrada. Porque se nós, os marranos, os cristãos novos, formos colocar a pedra lá dentro do cemitério, é mais plausível que alguém veja, alguém nos observe. Então, essas pedras são colocadas, alguns têm consciência porque colocam, e outros não têm, mas colocam. Quando eu tomava banho junto com meu pai, com meu tio Simão, com meus primos, mais afastados da cidade, no Rio, nós tomávamos banho nus. E naquela época eu tinha 10, 11 anos de idade. Eu não entendia por quê. Mais tarde, já papai falecido, mais tarde é que eu fui entender que nós éramos todos circuncisados. Música Música Amém. Amém. Saudade Aquilo que meus avós viveram de forma amedrontada, escondida, hoje eu posso cantar aqui sob a abóbora da Celeste, e que meu pai tantas vezes disse, olha, Deus não está naquela casa. Deus não é pau, não é pedra, não é bicho, não é gente, é só um e domina tudo. É essa a alegria que eu tenho, o prazer que eu tenho. E para mim, se o Eterno me levar hoje, me tirar dessa existência, eu parto feliz. Por poder recobrar o que os meus avós não tiveram oportunidade de professar de forma livre. É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.